Olá, amigos! Conforme prometemos, a aula 8 de História Geral vai até 11h05. Portanto, vamos começar a nossa aula de História Geral por um tema muito importante, que é sobre o Império Romano. Nesse mundo capitalista, devemos enfrentar dificuldades, inclusive, aulas com as perturbações vizinhas. Infelizmente, temos que ter as aulas com essas devidas perturbações. Esse é o mundo capitalista. Essa é a nossa vida corriqueira, correndo no dia a dia em busca dos resultados. Achei muito importante explorarmos o assunto. Então, o assunto vai ser Império Romano. Algumas pinceladas sobre o assunto do Império Romano. O Império Romano é considerado a maior civilização da história ocidental. Durou cinco séculos. Começou em 27 a.C. e terminou em 476 d.C. Portanto, estendeu-se do Rio Reno para o Egito. Do Rio Reno para o Egito. Chegava a Inglaterra e a Ásia Menor. Portanto, chegava na Inglaterra, Antigo Grã-Bretanha e Ásia Menor. Assim, estabeleciam a conexão Europa, Ásia e África. Europa, Ásia e África. Havia conexão entre esses três continentes. No sistema político do Império, o poder político estava concentrado na figura do Imperador. O Império Romano começou com Otávio e Ana Augusto e terminou com Constantino XI. O Senado servia para apoiar o poder político do Imperador. O Império sucedeu à República Romana. Com o novo sistema, Roma, que era uma cidade-estado, passou a ser governada pelo Imperador. Foi sem isso que o Império conquistou a maior parte do poder. E até 117 d.C., ao menos 6 milhões de quilômetros quadrados estava sob domínio do Império Romano. Portanto, em 117 d.C., 6 milhões de quilômetros. O Império Romano tinha um domínio de 6 milhões de quilômetros quadrados. Estavam 6 milhões de quilômetros quadrados. Estavam 6 milhões de habitantes. Roma, nessa fase, foi habitada por 1 milhão de habitantes. Portanto, 6 milhões eram os habitantes. 1 milhão em Roma. Portanto, a população romana. Entre os pontos fundamentais para o sucesso do Império estava o Exército, que era profissional e atuava como uma legião. Sob o comando de artigos generais, Roma expandia o poderio ao Mediterrâneo. Portanto, estamos falando do Mediterrâneo e a extensão do Império pelo Mediterrâneo. Característica do Império Romano. Vamos gravando cada uma das coisas da aula. Característica do Império Romano. O Império Romano, essencialmente comercial, escravizava os povos conquistados. Portanto, eles escravizavam os povos conquistados. O controle das províncias era feito por Roma. Roma controlava as províncias. Roma controlava as províncias. Os povos conquistados eram politeísticas. Politeísticas tinham várias religiões. O governante tinha um cargo vitalício. Então, o governo vitalício, o governo vitalício, só perderia o poder com a sua morte. A extensão era obtida por conquistas ou golpes militares. Portanto, extensão militar. A extensão se dava através... Portanto... Otaviano Augusto... Otaviano Augusto... Primeiro imperador. Primeiro... Imperador. O primeiro imperador de Roma foi responsável por acrescentar muitos territórios ao Império. Depois nós tivemos Cláudio... Cláudio... Que teve como grande efeito conquistar a Grã-Bretanha, que seria a Inglaterra. Depois tivemos Nero. Nero. Considerado decente e louco, assassinou a mãe e a irmã e condenou um grande nome de cristãos à morte. Então, Nero... Era considerado... Louco, né? Louco. Era considerado louco... Contra os cristãos. Portanto, matou os cristãos. O que tiveram depois... Imperador Tito. Ficou conhecido por destruído o templo do rei Salomão. Portanto... Portanto, Tito... Destruiu... Destruiu... O templo de Salomão. Depois nós tivemos Trajano. 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 Era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu maior extensão. Então, mais extensão no governo de Trajano no Império Romano. Lembrando que aqui nós estamos fazendo um pequeno resumo histórico para o curso preparatório. Esse curso aqui me seria muito útil na época de estudo. Porque tem o essencial e mais alguma coisa que a gente precisa correr atrás. Aliás... Depois de Trajano... Vamos ter... Adriano. Era considerado um grande conquistador. Conheceu o governo do Império. Aliás... Adriano ordenou a construção de uma muralha com seu nome. A muralha de Adriano. Ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo era conter os bárbaros. Muralha... Muralha... Do seu nome... Com ter... Bárbaros. Quer dizer, era esse o objetivo dele. Conter os bárbaros. Depois vamos ter... Depois de Adriano, eu vou dizer Dio para Ciano. Dio para Ciano. Dividiu o Império em duas partes, Oriental e Ocidental. Portanto, dividiu o Império Ocidental e Oriental. Já em seguida, vamos ter Constantino, que proibiu a perseguição aos cristãos. Constantino, pode-se dizer, apoiou cristãos. Vamos usar a nossa versão sobre aquele tema. Uniu novamente o Império. Escolheu Binzâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Portanto, Binzâncio, que seria Constantinopla, a cidade de Constantino. Portanto, Binzâncio passou a ser a capital. Lembrando de outro detalhe de Constantinopla. Uniu o Império. É outro detalhe que não podemos esquecer. Constantino conseguiu unir o Império e depois passou a capital para Binzâncio e seria Constantinopla. Portanto, seu nome ficou na história, né? De vários modos, seu nome ficou na história. Depois tivemos Rômulo Augusto. Rômulo Augusto. Último, né? Último. Último Imperador. Último de Roma. Portanto, Último Imperador de Roma. Nós vamos ter agora Constantino XI. Constantino XI. Foi o último, né? Do Império Oriental. Último. Do Império Oriental. Morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. Portanto, morreu contra os turcos, né? É, vamos destacar aqui a dinastia, dinastias, 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 romanas. Júlio Claudiana. Júlio Claudiana. Uma das histórias sobre a fundação de Roma é a célebre lenda das irmãs gêneros. Dos irmãos gêneros Romulo e Reno, que viveram 753 a.C. das histórias sobre a fundição de Roma, que ven a ter, dinastias, 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 dinastias. Rômulo e Remo 753 Antes de Cristo Então, Rômulo e Remo É a lenda dos irmãos gêmeos Rômulo e Remo que viveram em 753 Segundo historiadores Rômulo surgiu a partir de um agrupamento de pastores Que viviam a margem do Rio Tigre Essa é a região geográfica que corresponde hoje A Itália Portanto, as margens do Rio Tigre Na Itália No derroê do século VI Roma ficou sob a direção do Etrusco De origem grega Portanto VI Arquid Cristo Direção dos Etruscos Etruscos Povos de origem grega A liberdade foi conquistada gradualmente Quando se transformou em uma cidade-estado Onde a forma de poder exercido Era a monarquia Portanto Cidade-estado A monarquia Isso Roma Roma era cidade-estado Predominava a monarquia Com constantes desavenças Entre reis Os romanos experimentaram a república A república em Roma A república em Roma Acontece Uma das mais antigas do mundo 509 Antes de Cristo E 30 Antes de Cristo Como passou a exercer Forte poder colonial Político e militar Então vamos falar sobre Triunviratos Triunviratos Que é isso, né, professor? O governo de Roma Ficou fortalecido por uma estratégia De gestão Que passou A história como triunvirato Triunvirato é a gestão formada Por ter três integrantes A formação do primeiro deles Em Roma Ocorreu 59 a.C. Contando 59 A.C. Júlio César Pompeu E Marco Trás Em certo momento Os três entraram em guerra E César venceu Júlio César Tornou-se o primeiro governante Individual De Roma Portanto, Júlio César Primeiro governante Individual Com três governantes Acho que a tendência Era que houvesse Um conflito O segundo triunvirato Foi formado por Segundo triunvirato Formado por Otávio 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 Lépido 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 E Marco Antônio Terminou em guerra civil Em 31 a.C. Otávio vencer Passou a governar Como Quer dizer A disputa pelo poder Ferrenha Desde que o mundo É mundo E ninguém Joga limpo Joga limpo Está dando a carta Para o inimigo Então 31 a.C. 21 a.C. Otávio Otávio Venceu Otávio Venceu E como venceu Ele quem vai governar Roma Nesse ponto Surge o Império Romano Em 27 a.C. E que vai até 476 d.C. Também é considerada a fase de maior prosperidade e expansão do Império Na chamada dinastia Julio-Claudiana Portanto O Império foi dividido 284 d.C. Foi dividido Divisão Do Império Romano Ocidente Oriente Ocidente Capital Roma Ocidente Bizâncio Vamos explorar um pouco sobre Império Romano do Oriente Império Romano Império Romano Do Oriente Império Romano Império Romano do Oriente Império Bizantino Perdurou até 1453 Império Império Romano do Oriente Até A Idade Moderna Quando foi tomado pelos pobres Bizâncio A capital também era conhecida como Constantinople Portanto, 1453 tomado pelos torcos. Veja bem o mundo, né? Aquele tempo, né? O Império Romano, né? Naquele tempo, né? O Império Ocidental e o Império Oriental. Oriental é esse, né? E o Ocidental é esse. Tomado pelos torcos. No decorrer do século VI, o Imperador Justiniano, tentou recordenar o Império Romano e abrir frente de batalha, conquistando o norte da África, a Península Itálica e a Península Ibérica. Portanto, 527 a 565. Conquistou o norte da África, o norte da África, Península Itálica, que já falamos, e a Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha. O curso muçulmano, como tudo, terminado por ocupar o norte da África, Médio Oriente, Península Ibérica, nos séculos VII e VIII. Portanto, os muçulmanos, muçulmanos, tomaram o norte da África, Médio Oriente, Península Ibérica, no século VII e século VIII. Portanto, o avanço muito grande dos muçulmanos no mundo. Como se deu, como se deu a queda do Império Romano, né? Queda do Império Romano. Como se deu a essa queda do Império Romano? Principais causas do declínio do Império Romano foram dificuldade da administração. O Império era muito grande e havia complicações para o controle da gestão e da corrupção que o assolou. Invasões bárbaras. O exército precisou proteger o Império das investidas de godos, visigodos, ostrogodos, unos e germânicos, como os francos, anglos, saxões, vândalos, bretões, burgundios. Elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, estádios e banhos públicos. Esse fator elevou significamente os impostos cobrados da população. Religião. A expansão do cristianismo que não admitia outros deuses está ainda justificativa para a crise no Império. Escassez de escravos. A redução das batalhas por conquista de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Portanto, a queda do Império Romano era um Império muito grande, extenso. Isso dificultou o governo. Bárbaros que invadiam, Bárbaros que invadiam, Impostos, sabe que Impostos sufoca a população. Impostos, cristãos, que se rebelavam. e, finalmente, a falta de escravos. Tudo isso levaram à queda do Império Romano. Aquele velho dizer, tudo cai, nada permanece nessa terra. Agora, vamos ter o saco Império, saco Império, Romano-Germânico. Esse é o conteúdo que foi organizado pelo Proto-Cursos para essas aulas. Portanto, uma vez que os povos bárbaros estavam instalados e cristianizados, a sociedade medieval passou a sonhar com a restauração do Antigo Império Romano Ocidental. Essa ideia é empreendida pelos príncipes novos germânicos que conquistam um grande território sem fazer sempre coroar ou ser consagrado pelo Papa. Assim tentam se voltar aos plenitores da Antiga Roma fundando o Sacro Império Romano-Germânico. O nome era Sacro por ser respaldado pelo Pontífice, império pela grande extensão e territorial. Já o Romano se devia ao fato de receber o título de reis da Itália e Germânico porque a maior parte do seu território era naquela região. Oficialmente, o Sacro Império Romano Germânico só terminaria em 1806 com as guerras napoleônicas. Portanto, o seu fim oficial em 1806 com as guerras napoleônicas. Dentre as causas da queda do Império Romano estão disputa interna pelo poder, invasão bárbara, divisão entre o Ocidente e o Oriente, crise econômica e crescimento do cristianismo. oficialmente, o Império Romano do Ocidente termina em 476 d.C., quando o Imperador Romulo Augusto é obrigado a abdicar em favor de Odoaco, chefe militar de origem germânica. Portanto, o fim do Império do Ocidente com o Augusto abdica a Odoaco Odoaco chefe germânico lembrando chefe militar germânico. A capital do Império Roma também sofreu as consequências da decadência. Foi saqueada pelas tropas de Alarico em 410 e posteriormente seria invadida por vândalos 455 e Ostrogodos 546. Portanto, Roma invadida vamos lá, né? Alarico 410 Vândalos Vândalos 455 Ostrogodos Ostrogodos Disputas Disputas Internas Alguns motivos que levaram ao declínio e ao fim do Império Romano já que nós estivemos falando sobre a queda. O regime de governo de Roma mudou de República para Império com Júlio César no século I a.C. No entanto apesar de ter se proclamado imperador César mantive algumas instituições da República como o Senado Nem todos os imperadores porém respeitaram o poder dos senadores Isso acabou por gerar mais atrito entre a classe política e os militares À medida que o Império se expandia ficava cada vez mais difícil controlar os generais e os governadores das províncias Não devemos esquecer que o Império Romano chegou a ter 10 mil quilômetros de extensão com território no norte da África Oriente Médio e Europa Central Assim como um ótimo exército nas mãos alguns generais se rebelaram contra o poder central mergulhando o Império em guerras civis Invasões Bárbaras Os bárbaros era que os povos foram do território imperial e os romanos não conseguiam derrotar e ocupar as terras Alguns deles contudo participaram das batalhas junto ao exército romano e outros chegaram a integrar o próprio exército imperial Devido a disputas internas e a crise econômica os exércitos romanos perdeu muito da sua eficiência Assim os bárbaros conseguiram derrotá-lo e expandir seu território pouco a pouco Chefe Bárbaro entretanto fazia a questão de conservar várias instituições romanas e muitos se convertiam ao cristianismo a fim de poder serem aceitos pelos antigos romanos É interessante notar que os bárbaros acreditavam que eram os herdeiros do Império Romano e não os seus destruidores Divisão entre Ocidente e Oriente Uma das medidas tomadas para melhorar a administração imperial foi dividir o Império Romano em duas partes ou volta do ano 300 d.C. A parte ocidental teria como capital Roma enquanto oriental seria sede em Bizâncio Durante o reinado do Imperador Constantino Durante o reinado do Imperador Constantino a cidade de Bizâncio passou a ser denominada Constantinopla e mais tarde o condomínio muçulmano foi chamada de Istambul Quer dizer essa mudança para Istambul aqui já aparece na história o nome de Istambul Istambul Atual Capital Turca Istambul A divisão se revelou um fracasso pois acentuou as diferenças culturais e políticas já existentes entre as duas regiões O Império Romano do Ocidente mergulhando na decadência sem conseguir conter as embasões bárbaras e as brigas internas A queda de Roma saqueada pelos povos bárbaros em 410 revelou quanto os romanos já não controlavam seus domínios Já a parte do Oriente continua com o território unificado até 1453 A Crise Econômica O crescimento econômico de Roma se baseava nas guerras de expansão na capacidade de capturar pessoas para escravizar e finalmente comerciar A partir do momento que não havia mais como expandir seu território também não era possível escravizar seres humanos Deste modo se a mão de obra barata dos escravos a economia começa a declinar por sua parte o dinheiro para fazer as guerras e pagar os soldados escasseia Uma das medidas para conter a crise econômica é fazer a moeda de menor valor para pagar as drogas A solução acaba gerando a inflação e a moeda romana se desvaloriza aumentando a crise do império Crescimento do cristianismo O surgimento do cristianismo e a religião monoteísta aumentou a crise da identidade pela qual passava o império romano Os cristãos foram considerados ilegais até 313 depois de Cristo portanto 313 313 depois de Cristo cristãos ilegais O imperador Constantino decretou o fim da perseguição isso não significou a paz mediata pois outros imperadores tentaram restaurar a prática pagã nesse ano Edito de Milão Edito de Milão Edito de Milão vai ajudar a libertar o culto do cristianismo na Europa onde se pode dizer o primeiro mundo essa luta encontrava a segunda etapa foi o início das guerras de Roma contra Cártaro chamadas Guerras Púnicas lembrando Roma desce o Cártaro Guerras Púnicas essa guerra foi de 264 a 146 em 146 Cártaro foi totalmente destruída em pouco mais de 100 anos toda a Bacia do Mediterrâneo já era de Roma agora a crise da República na República Romana a escravidão era a base de toda a produção e o número de escravos ultrapassaram de homens livres a violência contra o escravo causou dezenas de revoltas uma das principais revoltas foi liderada por Espartaco entre 73 e 71 de Peixe a frente da sua rebelde Espartaco ameaçou o poder de Roma para equilibrar as forças políticas em 60 de Cristo o Senado indicou três leis de política obsolada Pompeu Crás e Júlio César que formaram o primeiro triunvirato pois a morte de Júlio César foi instituído o segundo triunvirato constituído por Marco Antônio Otávio Augusto e Léber a desculpa pelo poder era frequente Otávio recebeu do Senado o título de príncipes primeiro cidadão foi a primeira fase do Império Disfarçado de Repú portanto Império que império é esse? Império Disfarçado de Repú muito bem vamos anotar aí vamos anotar a revolta de Espartaco Espartaco que acontece de 73 a 71 antes de Cristo esse foi um escravo que ameaçou o poder de Roma mesmo naqueles tempos águias também havia essa disputa pelo poder vamos terminando a nossa aula terminando a nossa aula até na aula 8 depois vamos continuar na aula 9 para avançarmos na história vamos terminando nossa aula por hoje até a nossa próxima aula até nosso próximo vídeo esperamos receber apoio para que as pessoas se inscrevam para que consigamos pelo menos a meta de mil inscritos para que possamos fazer o trabalho ainda melhor até nosso próximo vídeo até nossa próxima aula tchau tchau tchau